Você já pode seguir pessoas erradas, você pode ter uma orientação por cópia, a pessoa vai chegar e vai falar, copia isso daqui. Você já começa a desconfiar, isso aqui é irmão desse, ele está de olho, está olhando. Na outra aula, copia isso aqui agora. A terceira é uma consequência. É quando você segue essas pessoas equivocadas, um professor que te manda copiar, um orientador do seu trabalho que te manda copiar, aí você não exercita a sua criatividade. Ou seja, você passou a ser uma máquina de cópia, aí você faz o curso inteiro, você já pagou o curso, não sei o que mais, aí você termina com 20, 16, 25 trabalhos copiados, alguns até copiados de trabalhos do teu professor, da tua professora. Não é assim, honestamente, não é assim. Então, como não aprender? A gente está falando de aprender desenho e pintura com o professor de Van Gogh, que vem a ser o próprio. É a maneira dele lidar com os processos. Ele mesmo diz. Ainda bem que eu não aprendi a pintar. Ele diz isso. Ele é o primeiro cara, vamos dizer assim, que se tem registro, que chuta essa bola. Esquece isso de academia. Esquece isso de aprender o jeito certinho. Esquece isso de não exercitar a criatividade. Seguir pessoas erradas que te diminuem. Fazer cópia como objetivo, ou seja, como meta, não como meio. Não exercer, não exercitar, não trabalhar a sua criatividade. Vai te levar a você fazer uma coisa insocia. Para você não vai ter graça. Você começa a ficar de saco cheio. Aí você larga o curso, você larga a arte. Mas só que você quer. Quando a pessoa começa, ela não consegue mais deixar, descomeçar mais. Ela começou já o processo, entendeu? Não tem jeito. 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 Não tem jeito.